Fala meu povo, tudo bom com vocês? Pessoal tá chegando agora, não é inscrito no canal, se inscreve, acione o sininho pra receber notificações e se gostou também, chega lá no Instagram e segue a gente, Manual das Aves e o Universo dos Pássaros. Então, bota a vinheta! Galerinha, vou falar pra vocês algumas coisas pra parar com doenças no seu criatório, entendeu? Muitas pessoas têm dúvidas, acham que o ambiente, ou entre outras coisas, não leva a sério a quarentena ou nunca viu veterinário. Vou falar pra vocês nesse vídeo e tirar também as dúvidas de vocês, que tem muito nos perguntado sobre isso. O que eu mais ouço, pessoal? Ai, na minha cidade não tem veterinário? Ai, não consigo achar? Pessoal, toda cidade tem. O que acontece? Se não achar, vai até um zoológico ou um bosque e procure saber do veterinário. Se ele não pode te atender em outro lugar, ele pode te indicar alguém especializado em aves, pessoal. Isso, não tem mais desculpa. Vai lá, tem um veterinário de plantão e outra quarentena. Muitas pessoas chegam e falam, ai, quarentena não serve pra nada, quarentena é besteira. Sim, eu ouço muita gente falar isso. Então, o que acontece? Faça a quarentena certa. Não é só deixar a ave lá no cantinho. É exames, pessoal. Vai lá. Ai, mas já não tem veterinário? Imagina fazer exames, pessoal. Vai na Ampligem. Entra lá no site da Ampligem. Vou deixar aqui pra vocês, pra vocês verem. Chegou lá, pede o kit pra eles. Eles vão te dar um kit pra você conseguir fazer exames da sua ave. Fazendo exame, se deu positivo, entendeu? Em alguma doença, o que acontece? Você procura um veterinário pra tratar. Se não, beleza, tá certo. Passou da quarentena, já pode juntar com as suas aves. Tenha também muita higiene. Vou mostrar aqui pra vocês um pouco do nosso criatório. E dar umas dicas pra vocês, pra vocês terem um plantel ou os seus pés sem nenhuma doença. Primeira dica que eu dou pra vocês aqui das aves. Sempre manter a parte de baixo limpa. Porque a maioria das doenças pode vir daqui de baixo. Como você deixa muito sujo, o que acontece? Vem mosquitinho e moças podem trazer alguma coisa. Segunda dica pra vocês, sempre manter os potes limpos. Nunca deixar o pote embaixo de poleiro. Por quê? Porque as aves fazem os pés em cima deles. Então, nunca deixar. Sempre manter os potes limpos de água também. A terceira dica, sempre manter a água, entendeu? Limpa. Nunca ficar trocando daqui 3, 4 dias, não. Tem que manter sempre limpa. Por quê? A ave suja, pessoal. Normalmente, ela pega alguma semente, alguma estruzada e joga aqui. Quem come mais estruzada, vai pegar aqui e vai jogar na água. Vai sujar a água sim. Então, você tem que limpar. Essas são as 3 dicas fundamentais pra não ter alguma doença. Sempre lembrando, pessoal. Limpa bastante o fundo da gaiola. Não é, faninho? Vem aqui, você aqui. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? É. Eu tô falando certo? Olha aqui. Traço. Traço. Tá deitando na mão, galera. Eu tenho que continuar o vídeo. Tem como você limpar de cima? Vem aqui, brazinha. Vai. Pula aí. Aí. Então, pessoal, vou relembrar. Sempre manter o fundo da gaiola limpo. Trocar o papel. De 2 a, no máximo, 4 dias diferentes. Às vezes, tem a ave que suja bastante. Às vezes, tem a ave que não suja tanto. Água. Sempre manter a água fresca. Essa daqui é um potinho que a gente controla no Penas Stream. Vou deixar o contato aqui pra vocês. Pra ficar mais fácil de vocês trocar. Eu gosto desse. Tem pessoas que gostam já em potinhos no chão. Acaba sujando mais. É muito mais fácil de ficar. Mas, se você troca assim, todo dia ou duas vezes ao dia, pode deixar. E pode deixar também em banheira. Só que tente deixar bem mais limpa. E outra ração, pessoal. Nunca embaixo de poleiro. Pra ave não fazer cocôzinho em cima dela. E sempre fresca também. Assim, você vai ter muito mais sucesso que na sua criação ou na sua ave petting. Sem ela ter alguma doença. Espero que vocês tenham gostado. Se chegou aqui, gostou, não é inscrito no canal, se inscreve. Não esqueça de acionar o sininho, pessoal. E se gostou também, já vai deixando um like aí. Pra ajudar o canal. Se possível, compartilha bastante. Se gostou muito, muito, muito. Segue a gente também nas redes sociais. Como Instagram, Manual das Aves e Universo dos Fatos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho